Senhoras e senhores, convidamos para receber o diploma como prefeito eleito de Campos Salles, o senhor, no arco do senhor Almeida, e o senhor informado para a última palavra. Senhoras e senhores, convidamos para receber o diploma como prefeito eleito de Campos Salles. Senhoras e senhores, convidamos para receber o diploma como prefeito eleito de Campos Salles. Cumprimentar o coronel Paulo Erma, abraçar também o comandante daqui, o coronel Santos, cumprimentar o presidente da Câmara, até então, João Luiz Lima Santos, cumprimentar meu vice-prefeito, doutor Valdir Júnior, abraçar o promotor Luiz Alcântara, filho da terra, pessoa de muito talento e de muito valor, e que deu, realmente, tem dado uma parcela de contribuição muito grande no Ministério Público Estadual. Cumprimentar pessoas especiais, e até pediria, se naturalmente a evolução me levar para alguns caminhos, não será desrespeito, talvez seja um coração batendo demais. Nunca, na história de uma cidade, ninguém durante seis meses, foi tão agredido, foi tão caluniado, foi tão torpedeado, como ser uma vida na voz no Aitoral. Em plena campanha eleitoral, microfones de rádio viraram bilhetes, balanches na véspera de eleição. E eu sabia, porque quem estava falando não tinha autoridade suficiente, e eu até deixei à vontade, porque cada discurso era um cabelo e coralar mais para mim. Essa é que é a verdade. E por trás é você olhar quem está falando aqui. Mas eu acho que nós temos aqui, o Valver dizia, uma coisa interessante, interessante, eu posso nem concordar com o que você está falando, mas eu daria a minha vida para você ter o direito de falar. A mesma coisa vindo lá de uma propaganda que eu vi, aí algum tempo atrás, de um creme de barbiá, que dizia, já se cansou de dizer que o futuro a Deus pertence. Acontece que esse mundo cresceu tanto, que o velhinho já não aguenta segurar tanta barra. A bar, eu queria, doutora, que está no protocolo, eu queria fazer uma homenagem para mim, especial hoje. Eu queria chamar a bolsa, que está do meu lado, 24 horas. Minha querida amiga, meu brilho, vai ficar aqui com você. E que me dá a bolsa em todos esses sentidos. Nasceu aqui na Barra, aqui na Iuaba, e... Eu tive a sorte e a felicidade de conhecer essa pessoa há 20 anos atrás. É minha mãe, é minha irmã, é minha companheira, é solitária, é mulher, é mulher, é mulher, é mulher, é mulher. Quando eu saí, e aqui vai, naturalmente, algum cumprimento especial, eu vim hoje, e tentava fazer um lugar mesmo. Há 20 anos eu sou separado da minha ex-mulher. E hoje eu tive a maior demonstração de carinho que eu podia receber. Ao levantar exatamente a cabeça na minha casa, olhar, estarem dentro da minha casa, convivendo três ex-cunhados. Primeiro para brincar, para não chorar. Eu achava que cunhado não era um imparente. E hoje descobri que cunhado é irmão. Quanto mais é isso? Quando se anda 600 quilômetros para um cara que já deixou minha irmã, que já foi embora e vem abraçar, é porque esse cara, naturalmente, deve ter construído, ou deve ter constituído uma história relativamente justa, e uma história... Mas eu sabia de tudo isso. Quando eu saí de casa, que vim para outra geografia, que vim para outro pedaço, que vim para outro caminho, eu sabia. Ou eu administrava politicamente camposários, dentro de um determinado cabrestinho, ou eu rompia algumas amarras e ia fazer alguma coisa, ou eu me colocava praticamente no lugar comum. Eu preferia o desafio. Tenho apanhado o mar do Guiljabo para ir para a missa. Porque bicho para apanhar é o cão para ir para a igreja. E mesmo assim, tenho feito silêncio. Quero continuar no silêncio. Quero continuar exatamente na ética, no trabalho funcional. E quero dizer uma coisa. A história minha de Campos Salles ainda nem começou. Podem se... Vocês vão ver todas as conversas de balanque sendo cumpridas. Vocês vão ver todas as dívidas eleitorais sendo pagas. Porque o que eu vim para cá foi exatamente para fazer um trabalho. Eu diria até que Campos Salles não fez tudo o que eu amo. Mas eu amo muito essa terra hoje. Eu recebi pessoas de Sopral, tive a oportunidade de ser convidado para ser candidato a prefeito de Sopral. Na véspera da minha transferência, fiquei no drama até praticamente um dia antes, quando o pai do deputado Moses Rodrigues embate lá a minha estação de rádio Fortaleza e foi me convidar para ser candidato a prefeito de Sopral. E tinha o mesmo convite para vir para cá. E eu pudei os dois convites e exatamente faltou uma coisa. Faltou um negócio chamado sentimento. E sentimento a gente não desperdiça. Eu estou aqui hoje, a partir de agora. Eu estou aqui a partir dessa eleição. Nunca mais se repetirá na história de Campos Salles o fenômeno não de Moésio. Não foi fenômeno de Moésio. Foi a bondade do coração de um povo bom que entendeu que existia uma mensagem e que existia falha, muita falha. E que existia defeito, muito defeito. E que existia problema, muito problema. Mas estava no coração de um cara o desejo de acertar, o desejo de fazer, o desejo de realizar. Hoje Campos Salles está mais planejado. Hoje eu diria, estou mais amadurecido. Mas ao mesmo tempo, doutora, eu acho que muito interessante é como a história do beijam-flor que leva o pingo d'água para apagar o incêndio. Ele pode nem estar apagando o incêndio, mas está fazendo a história. Quando eu cheguei aqui há 20 anos para ser deputado estadual representando Campos Salles, Zé Lima está aqui, Rosinha Fortaleza está aqui, todo mundo se lembra? A gente dormia de portas abertas. Pois se a gente não tiver cuidado, levam até as portas. E essa responsabilidade não é só de prefeito, não é só de juiz, não é só de promotor, essa responsabilidade é da sociedade de modo geral. Doutora Samara, com todo o respeito que eu tenho exatamente à justiça, porque meu irmão foi de justiça e eu tenho que respeitar até pela memória dele também, eu não respeito justiça por força, eu respeito justiça por convicção, porque eu acredito que o bom mesmo, o que é ruim, é a falta de justiça demais, não é justiça. Justiça de menos também não é justiça. Justiça é na dose igual. Mas nós temos também, a senhora falou aí muita coisa, mas eu queria lhe convidar também, doutora Samara, para a gente estar aqui para frente, terminou a eleição, para a gente fazer uma outra parte. Houve em Campos Salles, somente esse ano, aproximadamente 20 homicídios. Em praça pública, muito deles. E até agora não tem uma pessoa na cadeia. E eu acho que isso vai fazer parte. O que nós queremos, principalmente, como a dana de ferro, que a senhora foi chamada, eu tenho certeza que será uma das mais brilhantes magistradas pela sua, a velha história de Volter. Eu posso nem confundar com o que foi feito, nem com o que foi dito, mas eu daria a minha vida para a senhora fazer de novo, sem nenhum problema. Às vezes a gente pega uma coisa e a gente se depende, dá até a gente se depender. Mas eu vou lhe dizer, está na hora da gente fazer a parceria à sociedade, para todo mundo, para a gente ir pensar de novo, subir de porta aberta, voltar na cadeia queimada e resgatar alguns dinheiros que foram desviados e voltar a devolver de novo para Campos Salles o respeito. Se estou sendo importante, me perdoe, se estou sendo importante, me perdoe, mas eu estou sendo verdadeiro. É fruto de uma emoção, é fruto de um grito que está lá dentro do meu coração, dizendo grita, vamos fazer, vamos pedir a todo mundo, vamos pedir a advogados para participarem, porque a gente começa a ver, não porque não está acontecendo comigo, de repente acontece exatamente na nossa barra com os nossos, porque quando o fogo começa a queimar, ele começa a queimar todos nós pelos pés. Dizer a esse povo de Campos Salles, de todos os lugares, de todos os campos e os recantos, vocês daqui para frente, nos próximos dias, vocês não terão prefeito, vocês terão escravo de vocês. Muito obrigado e parabéns. Aplausos 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 Aplausos